Olá, 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 galera, beleza? Estamos juntos aqui para mais um dia de Clube dos Pedagógicos. Eu sou o professor Carlinhos e você deve ser aquele servidor que vai transformar a educação brasileira. Eu confio em você ou você está confiando em mim? Então bora junto, vamos fazer mais uma questão, questão do CESP que foi aplicada aí em Alagoas, na Seduc Alagoas. É uma questão que eu tenho enunciado grande, mas é legal para boas reflexões. Na hora da explicação eu amplio um pouco mais. Vamos juntos? Dá uma olhada na tela. É tarde demais quando já não é possível pensar. Esse é o movimento que os tempos hipermodernos nos apresentam. Lançam-nos tanto a opinião, afastam-nos tanto do conceito como forma de fugir do caos, que de repente o pensamento já não é mais possível. E é mais do que tempo, pois, de fazermos das escolas um espaço de resistência a isso. E se a escola não puder ser propriamente o lugar do exercício do conceito, que seja ao menos de uma propedeutica ao conceito, um lugar amplo, aberto a todos os conceitos. Deleuze e Guattari afirmaram que é preciso investir em uma pedagogia do conceito, a qual os filósofos se dedicaram pouco ao longo da história. Ora, se os conceitos não estão dados, mas são criados, é possível se desvendarem as regras, os processos, os caminhos de criação dos conceitos. É possível e é necessária uma pedagogia do conceito. Isso é um aprendizado em torno de um ato criativo do conceito. Beleza? E aí ele vai finalizar. Ele vai dizer o seguinte. No que concerne ao trato com as aulas de filosofia da educação média, penso, penso, que a pedagogia do conceito poderia estar articulada em torno de quatro momentos didáticos. Beleza, olha que legal. Quais são esses momentos didáticos? Ele vai dizer o seguinte. Uma etapa de sensibilização, uma etapa de problematização, uma etapa de investigação e, finalmente, uma etapa de conceituação. Ou seja, a criação ou recriação de um conceito. Silvio Galo, Metodologia do Ensino de Filosofia, uma didática para o Ensino Médio, editora Papiros, vamos resolver o nosso item. Ele vai dizer o seguinte. Considerando as ideias do texto precedente, essa reflexão sobre a sociedade que precisa de mais conceitos versus uma sociedade da informação e muitas vezes da informação irresponsável de ser não-pensantes, como que a gente vai ter que articular a nossa escola? Então, vamos resolver a questão. A proposta de uma pedagogia do conceito converge para uma atitude didática conteudista. E aí, professor Carlinhos? Está certo, está errado ou está hoste? Me diz o que você acha, professor Carlinhos. Vamos falar um pouquinho sobre essa tal didática e sobre essa tal pedagogia e sobre a tal metodologia que foi citada no texto. Então, vou colocar aqui, pela amplitude delas, tá bom? Pedagogia, didática e metodologia. Já dá para você entender quem é mais amplo e quem é menos amplo, não dá? Então, ó, pedagogia, didática e metodologia. Deu para entender quem é mais amplo agora? Tranquilo. Então, didática está contida. Eu vou fazer setas menores. Segura aí. Acho que assim vai ficar melhor para você entender. E assim vai ficar melhor para você entender ainda mais. Beleza? Então, vamos lá. A pedagogia que ele está tratando, a pedagogia dos conceitos, é uma lógica de valorização do conhecimento. Ok? É isso que eu quero que você entenda. valorização do conhecimento. E a valorização do conhecimento em vários momentos históricos foi vista de maneira diferente. Então, na didática, nós temos um momento de valorização dos conhecimentos dentro da didática tradicional e da dimensão técnica. Porém, o conhecimento aqui era visto como verdade absoluta. Mas existe, sim, um outro momento de valorização do conhecimento dentro da didática moderna. Com uma preocupação política e com a construção do conhecimento através da pedagogia histórico-crítica. Tranquilo? E em qual metodologia isso converge, professor Carlinhos? Em metodologias conteudistas de uma educação bancária? Então, em um modelo tradicional, ela seria conteudista. E numa pedagogia moderna, ela seria conteudista? Não, ela seria de ciclagem dos conceitos, pois eu tenho formas de pensar como ele foi construído. Então, posso criticar a construção, posso criticar o processo e posso criticar o resultado, promovendo novos conceitos. Então, senhores, não é a lógica de uma escola tradicional e conteudista que eu espero. Na pedagogia dos conceitos, na valorização desses conhecimentos, eu quero uma escola moderna que preocupe-se em ser crítica e política, que construa conhecimentos a partir de aprendizagens significativas e que ciclem entre a construção, o processo e os resultados, mas com criticidade. Então, este item não pode estar correto. Olha lá, ele disse, a proposta de uma pedagogia do conceito converge, converge, vai de encontro a uma atitude conteudista não converge para uma didática moderna, crítica. Conteudista seria ligada à técnica, moderna, crítica e de construção do conhecimento e não enciclopédica, como propõe o item, ok? Então, por isso, o item com certeza vai estar erradinho de Jesus. Beleza? Vamos conferir? Olha lá, realmente item errado. Parabéns para quem está aí do outro lado. Essa reflexão dessa questão é bem interessante, é um item rápido de ser feito, para a leitura só do item, mas é importante refletir sobre qual o papel da didática, qual o papel da pedagogia, qual o papel da metodologia do ensino frente à valorização do conhecimento que nós esperamos. Então, fique atento, não vacile, eu estarei aqui com vocês. Sugira a leitura, né, para você ampliar os seus conhecimentos aí da pedagogia do conhecimento, da pedagogia dos conceitos. Amplie sua leitura e também faça um paralelo dela com a pedagogia histórico-crítica. Eu tenho certeza que você vai evoluir bastante. Eu vou ficando por aqui, amanhã a gente está de volta no Clube dos Pedagógicos. Tchau, tchau. Tchau.